Olá, em continuidade aos quatro instrumentos da alma, nós já vimos todos eles, né? O ciclo das neuroses, que também é um ciclo de libertação. Você aprendendo a lidar com a raiva, com a culpa, com o medo e com o controle, você se liberta desse ciclo que é necessário para o desenvolvimento do nosso princípio inteligente e emocional. E aí um grande instrumento para você poder romper esse ciclo de maneira que ele se torne produtivo em termos de evolução espiritual é você aprender a ser responsável, responder pelas coisas que você sente, pelo que você pensa, pelo que você fala e pelo que você faz. É assim que você não mais é movimentado nem pela raiva, nem pela culpa, nem pelo medo e pelo controle. Você faz uso dessas instâncias emocionais, mas elas não te dominam. A resposta, ou seja, para isso tudo, é ser responsável. A nossa leitura, então, para guiar este assunto foi o livro do Huberto Roden, um filósofo brasileiro, A Sabedoria das Parábolas, pois através dela e dessa profundidade da leitura do Huberto, a gente consegue ter instrumentos, ter as instruções para buscar dentro de nós todas as nossas capacidades já aprendidas para buscar aquelas que nós estamos para aprender. Por isso, somos responsáveis. Respondemos por aquilo que fazemos. Se ignoramos, respondemos pelo erro. Se sabemos, respondemos pelo acerto. Porque tanto o erro como o sucesso requer esforço para a reparação ou para a sustentação do novo patamar de conhecimento. Por isso, a resposta é aprender a responder. E o Evangelho, a sabedoria das parábolas, é uma boa ferramenta para isso.